Shalom, shalom povo de Deus, vamos para a nossa aula de número 9, nono dia da campanha de prosperidade bíblica, amém? E orando ao Senhor, ele me deu um texto de Mateus 7, e eu quero ler com vocês, depois vem a oração para atrair prosperidade, chamada os camelos de Deus, são ações que atraem prosperidade, mas a gente faz junto as orações para que isso se complete, tá bem? Então aqui diz assim, não julgueis para não serem julgados, porque com o juízo que vocês estão julgando, vocês serão julgados, a medida que vocês estiverem medindo aos outros, você também será medido, e por que repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trava que está no teu olho? Aqui, queridos, já tem um código, tá? Aqui, por que você observa a prosperidade do teu irmão e não pratica para poder ter a própria, para poder ter a tua, tá? Como você pode dizer para o teu irmão, deixa eu tirar aí a trave que está no seu, o cisco que está no seu olho, estando uma trave no seu, tá? A Bíblia é para a gente não ficar se comparando aos outros, mas a Bíblia é para a gente poder transformar a nossa história, transformar a nossa vida, por isso não adianta você ser uma pessoa religiosa que fica apontando os outros, mas está prestando bastante atenção em quem você é, o que você faz, tá? Para que você receba das bênçãos descritas na palavra. Aqui diz aqui, ó, Hipócrita, tira a trave do teu olho e então poderás tirar o argueiro do olho do teu irmão. O apóstolo no sério sempre diz, você tem que ser curado para curar, tá? O encontro de luz bate muito nessa trave, né? Ele é feito para homens e para as mulheres, mas sempre tem mais mulheres, e as pessoas chegam lá, às vezes com muitos problemas, mas observando dos outros, e atrai sempre a atenção com as pregações, com tudo para si mesmo, para si próprio, para a gente poder ser transformado e mudar de nível espiritual, mudar de dimensão financeira, e todas essas coisas são verdade, elas não são apenas palavras. Amém, queridos? Aqui tem um mistério, ó, não deis aos cães as coisas santas. Esse tipo de campanha, a gente não está entregando, a gente não quer entregar para milhões, a gente quer entregar para as pessoas que estão querendo mudar de vida, principalmente concernente à vida financeira, para trazer mudança real, você começar a olhar todos os meses para a sua vida e falar, puxa, essa área aqui, física melhorou, estou curado, olha essa área emocional aqui, estou curado, estou sarado, a minha mente está no nível mais alto, né? Olha minhas finanças, eu recebia X por mês, agora está entrando mais, por quê? O que eu fiz? Não tem um segredo. São vários, amém? São vários que você colocando em prática, vão trazer um fruto, ou vários frutos, e você vai conseguir prosperar muito, tá? Por que diz aqui, não deem coisas santas aos porcos? Não deem suas pérolas aos porcos. Quer dizer, a palavra de Deus, queridos, ela não vai funcionar para as pessoas que não têm fome, que não têm sede, que não acreditam nela, como para as pessoas que acreditam, porque Deus responde à fé. Se Deus vem responder as suas ações, olha, eu escutei, entendi e pratiquei, aí Deus vem com os frutos. Deus não vai entregar os seus frutos para qualquer. Deus não faz assim. O próprio Jesus olhou para o céu e falou, pai, eu te agradeço que não entregaste os teus mistérios aos doutores, né? Aos grandes, aos sábios, mas entregaste aos pequeninos. Os pequeninos aqui estão falando muito claro que são aqueles que são dependentes do Senhor. que acordam cedo já agradecendo, já clamando, já pedindo, Senhor, vem, entra na minha vida, muda a minha história. Amém? E o versículo-chave é o 7, que diz aqui, ó. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscar, encontrareis. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Por que está dizendo duas vezes? Pedi, pedi, buscai, buscai, batei, batei. São ações em sequência, são ações contínuas de nós, servos de Deus, para conseguir algo. A pessoa que não quer muito, ela pede uma vez. A pessoa que não tem muito interesse, ela pede uma vez e esquece. O servo de Deus é como aquela viúva que chegava no juiz por teimosia, por insistência, por persistência, ela recebeu a vitória da mão daquele juiz. Amém? Mesmo o juiz sendo alguém que não temia a Deus, ele resolveu o caso da caminhar por persistência. Mas temos que ter persistência diante do Senhor. Deus tem que ver que você quer muito. Então você não age com o código, você age com todos. Por isso essa campanha tem vários códigos para você praticar vários, para você ver o resultado. Tem gente, por exemplo, que quer ser dizimista, ela dizima um mês e quer ver um resultado gigante. Ficou lá anos sem dizimar, ela dizima um mês e quer ver resultado. Dizime seis meses para você ver o que acontece. Por quê? Você vai entrar em concordância com o céu e Deus vai estar derramando aquilo de uma maneira abundante para a tua vida. Aí você vai ver e fala, meu Deus, diferente das circunstâncias que eu vejo, minha vida está prosperando. Eu estou avançando em todas as áreas. O servo de Deus não pode ficar estacionado. Por isso aqui, sequência de prática. Pedir, pedir é uma prática. Aí dar-se-vos-á é a parte do Senhor. Buscar e buscar e encontrareis. Pode ver que tem persistência. Buscar e buscar, na mesma tecla. Amém? Bater, bater e abrir-se-vos-á. Então, quer dizer, para receber a bênção, aqui está esse dar-se-vos-á, é de Deus estar dando, tem que ter persistência. O fruto de você buscar, buscar, é encontrar. É Deus que deixa você encontrar. Bater e bater e abrir-se-vos-á, persistência é sua. O abrir as portas vem do Senhor. Tem gente que não acredita que Deus é um Deus que abre porta. Vai na igreja, vai na igreja, duvida, não pratica. Queridos, eu vivi isso. Eu, minha esposa, minha família, nós vimos que o mistério estava em semear, colher. Semear, colher. Cada vez que você acredita mais, você semeia mais. Cada vez que você colhe mais. Tem gente que vai escutar isso aqui, não vai fazer e vai continuar na mesma história. A prática é o código principal. Está bem? Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, a porta irá se abrir. E qual de vocês, qual de vós, homem, que pedindo-lhe pão, o seu filho, o seu filho te pediu um pão, lhe dará uma pedra? Deus está comparando ele com você agora. E pedindo-lhe um peixe, imagina teu filhinho chegar para você. Pai, me dá um pão. Pai, me dá um peixe. Me dá um hambúrguer, pai. Qual desses vai dar uma pedra no lugar? Vai dar uma serpente? Deus está falando que eu sou Deus. Amém? Eu vou dar coisas boas. E aqui, ele faz uma comparação. Se vocês, pois, sendo maus, maus Deus está falando aqui da natureza humana, natureza adâmica, de que vem de Adão. Não a natureza convertida, que é a natureza de Cristo, que é o novo nascimento no Espírito. se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais eu, o vosso pai que está nos céus, irei dar bens aos que me pedirem. Ele já está falando. Eu vou dar, mas tem que ter uma prática de vocês. Tem que ter uma comunhão. Tem que ter uma proximidade. Tem que ter constância. Portanto, tudo que vós querem que os homens façam para vocês, façam também para eles. Olha aqui que é a lei da semeadura de novo. Se você faz coisas boas, se você é cordial, se você é educado, esses dias apóstolos, você já estava conversando comigo, o servo de Deus tem que ser educado. Bom dia, por favor. Poderia fazer para mim? Será que você tem tempo? Liga para as pessoas e já começa a falar. Não. Você liga para as pessoas e fala, você pode me atender? Tem pessoas que pensam que os outros são funcionários. E dele, são obrigados a atendê-lo. Qualquer lugar que eu vou, eu aprendi. Educação. Quando você semeia educação, você colhe favor. Amém? Lei da semeadura. É uma lei que precisa estar conectada no teu coração de dígito. E tem que estar prestando atenção nessa lei para você poder viver ela. E em todas as áreas. Não estou falando só de finanças. Isso é uma nova mentalidade. Quando isso entra aí dentro e você fica em alerta, sabe? Pã, pã, pã. Todo lugar que você chegar... Eu cheguei... Meu carro quebrou na estrada. Quebrou uma correia. É normal de quebrar correia algum dia nos carros. Eu quebrei vários. Quebrou a correia. Vim com o carro até numa oficina. Conversei direito com a turma com um monte de educação. Ficam três mecânicos em cima do carro. Eu fiquei assustado. Falei, pai, como é que esse povo está dando tanta atenção para mim? Está cheio de carro na oficina. Uma oficina com alta elétrica, com várias coisas. Os caras estão me dando uma hora de atenção. Me deram o celular. Levaram a gente com o carro deles para o hotel. Fizeram tudo para nós. Por quê? Porque eu já cheguei plantando, semeando educação. Logo, o Espírito Santo falou assim para mim. Ele falou, ó. Dá uma Coca-Cola para cada um dos dois meninos principais que estão ali em volta do seu carro. que eles vão fazer você sair mais rápido daí. E já fiz aquela semeadura. O rapaz passou o celular dele para mim. Antes das oito horas da manhã, ele mandou um recado. Ei, aconteceu mais um negocinho no seu carro. Um tensor de correia lá. E você quer dar uma olhada? Que a gente não viu ontem. Ele está vibrando. Poderia quebrar? Eu falei, pois não. Eu cheguei lá cedo. Já arrumamos. Já estão enviando a peça para cá. Tudo por causa de prestar atenção no que eu estava plantando naquele lugar. Eu sou um estranho. Eu nunca estive naquele lugar. Eu cheguei com muita educação. Eu semei educação. Eu semei uma oferta. E quando eu vi, está tudo acontecendo da melhor maneira. Passaram o meu carro na frente de outros carros para poder me atender. Amém? Mas eu não entendo a lei da semeadura. As pessoas estão procurando entender quem você é. Se você chega nos lugares, planta educação, semeia na vida das pessoas. Se você é bom, aquilo já vem na hora para você. As pessoas pensam assim. Entram clientes de todas as maneiras aqui. Você já chega com bom dia, com boa tarde, com por favor. Poderia, por favor, dar uma atenção especial. Estou em viagem com a minha família. Nossa, mudou tudo. Vocês precisam ver. Dentro de uma oficina que às vezes é um ambiente de guerra. Chega gente brava ali. Chega gente tudo quanto é coisa. Pessoas quebraram seus automóveis. Não conseguem se transportar em um lugar com mais de 20 carros. Queridos, isso é real. Lá no céu sai uma mensagem de quem você está se relacionando. Entregue a colheita para essa pessoa que está semeando. Cada semente tem um DNA dentro dela. Quando você entende que esse DNA existe, por menor que for, quando você acaba de plantar, tem colheitas que demoram. Tem colheitas que são imediatas. Vocês já viram a semente do bambu chinês? Você coloca ela na terra, ela fica cinco anos debaixo da terra. Enquanto outros bambus crescem um monte, de repente ela cresce 25 metros em um ano. Amém? Então tem todo tipo de sementes. Tem semente que é imediata. Tem semente que a pessoa te disse não. Tu volta depois uma caixinha de bombom. Muda toda a história. A pessoa se vê na obrigação. Isso também se chama a lei da reciprocidade. A pessoa se sente na obrigação de te honrar porque você honrou ela. E às vezes isso é questão de poucos minutos. Você está numa padaria, você está num açougue, você está num lugar. E isso tudo acontece dentro da igreja, com pessoas. Pessoas vezes estão bravas, vai te atender mal. Atendeu mal na sua frente, vai atender você. E você chega todo cordial. Tenha um ótimo dia. Deus te abençoe. Se despede. Amém? Honra as pessoas, do mais rico ao mais pobre. Seja mulher que está limpando. Diga Jesus te ama. Você vai ter um ótimo dia. As coisas estão mudando e vão mudar para melhor. Sabe? Que de você exale sementes de vida, sementes de crescimento, sementes de abundância, sementes de, sabe? Assim, de ter crescimento em todas as áreas. Que você exale isso. Que você seja um motivador. Que você seja luz em meio às trevas. Sal verdadeiramente. Aqui Deus diz que estreita é a porta. Não é uma multidão que vai entrar pela porta que Deus propôs para você. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos não entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, poucos vão a encontrar. Os caminhos de Deus não são os caminhos do mundo. No trânsito, pessoas bravas, com intenções de coração, corrompidos. As vezes com raiva da vida, pandemia, dificuldade financeira, é hora de você prosperar. É hora de você avançar. Vigie com os teus caminhos, com o que sai da tua boca, com o que sai de você. Você vai ser uma pessoa melhor. E a consequência disso é prosperidade. Dinheiro no bolso. Exaltação. Deus vai promover você. Colocar uma divisa no teu braço. Amém? E você vai perceber isso por si só. Ninguém vai ter que vir te falar, ó, estão acontecendo coisas assim. Você vai dizer, verdadeiramente a minha vida está mudando. Verdadeiramente eu estou alcançando prosperidade. Estou indo para um ponto nível. E você vai ver como existem níveis e você pode alcançar mais altos. Amém? Deus é um Deus de exaltação. Lembra da vida de Davi? Cuidando de ovelhas para ser rei de Israel. E José, jogado num poço por uns irmãos para ser governador do Egito. Amém? Ser governador até da casa de Potifar. Então Deus tem exaltação. Mas você tem que caminhar nos seus estatutos, nas suas veredas. Aqui diz assim, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no seu nome, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais, a palavra-chave é praticar, iniquidade, praticais iniquidade. Aí vem um outro versículo mistério. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, a palavra pratica de novo, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas pralavas e não cumpre, comparalo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, que desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, prosperaram até a casa firmada na rocha. Amém? É até aqui que eu vou, que agora eu vou orar pra vocês. Jesus ensinava como ter na autoridade e não como os escribas, a multidão toda se admirou da sua doutrina. A doutrina de Cristo entrando na sua mente, fazendo você praticar, atrai prosperidade. Amém? Vou fazer uma oração aqui agora. Ó querido Deus, Criador do mundo, tu que disseste Senhor pra nós, peça e receberá, embora o Senhor esteja aí nas alturas, em sua glória, divina glória, glória eterna, incline os seus ouvidos, Senhor, a nossos, a mim e aos nossos queridos humildes servos, Senhor, pra satisfazer o desejo do coração de cada um. Ouve, querido Deus, a nossa oração, a nossa intercessão, Pai amado, e, Papai, que essa palavra que foi liberada agora, Senhor, que ela seja poderosa em nossos corações pra nos transformar, pra nos trazer uma nova doutrina, a doutrina de Cristo. Que nós venhamos a ser, Papai, cordiais, Senhor, educados, ó Deus, entendemos, Papai, a lei da reciprocidade, a lei da semeadura, que nós venhamos plantar, ó meu Pai, vida, amor, gratidão, todos os dias, por onde nós passarmos, ó Pai. E, Senhor, eu também quero te pedir que atraia, assim como aconteceu com Jesus, atraindo com os seus camelos, Deus, eu gosto muito dessa oração, Senhor, que o Senhor atraiu camelos carregados de mirra, incenso, azeite, até onde estava Jesus, que o Senhor venha atrair com os teus camelos toda sorte e bênçãos pra vida das pessoas. Tu és o Deus que supriu a necessidade de milhares de pessoas no deserto, milhões de pessoas no deserto. Tu és o Deus do ouro da prato, Deus que supriu as necessidades, e nós não vamos, Senhor, abandonar a doutrina de Cristo, nós não vamos esquecer da tua palavra, mas vamos citar, porque o Senhor é o mesmo ontem e hoje eternamente. Prospera os teus filhos com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus, que nós venhamos a entender essa palavra, que ela não caia, Pai, como semente no meio de pedras, Papai, que ela não seja sufocada, mas é que ela cresça e dê muito fruto, de trinta, sessenta, cem, até mil por um, em nome de Jesus. Tá bem? Que Deus te abençoe, até mais, até a próxima aula, tchau, tchau.